Tem uma vadia, Rebeca Você que é, filha da porra Porque você fazendo de santinha perto dos meus pais, né? Cala a boca Pois é, gente, a Rebeca... Tô gravando já, tá? Eles viram você mandar um calar a boca É, cala a boca mesmo É, meus pais tão aqui, né? Aí a Rebeca, quando meus pais tão aqui, ela dá uma de santinha Ela fica... Não tira! Aí agora, pô, quando a gente tava caindo na porrada Ele me bate A mãe tava de costa pra ela e ela tava assim, ó Pra mim, mandando o linho e dedo mesmo, ó É, olha lá, mãe, olha lá, mãe, olha lá Aí a mamãe olhava e ela ficava assim, ó Falsinha Você que é Opa, 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 galeria Cleberiana aqui E hoje eu estou com a primeira dama do canal Rebequinha Ei Saudade da minha ex Com ela não tem caô Lembra desse funk? Era muito bom Saudade do meu ex Com ele não tem caô Lembra desse funk? Muito bom Que ex, Rebequinha Que ex, que ex Hoje eu te chamei aqui, Rebequinha Pra gente ver a página Memes Horrivelmente Horríveis Porque você é uma pessoa horrível E eu tô achando que esse tema ia combinar contigo Você que é horrível Meu pau no teu fusível Ai, meu irmão Meu pau no teu avô Ai, eu quero divórcio Eu quero a minha ex Eu sinto falta dela todo dia Eu quero divórcio Eu quero divórcio Não, não Hoje eu acordei Eu falei Ai, oi É você, Priscila E Priscila Nunca namorou Priscila na vida Vou falar o nome de todas as vezes que eu namorei Ah, fala que eu falo o meu Duvido? Duvido? Duvido Duvido Continuar? Fala Quer que posso falar? Não, eu não falo O editor vai botar pi na minha boca Filha da puta Eu vou te matar Durou nem uma semana esse teu casinho aí, tá? Durou mais que tu Meteu o cu Meteu o cu Vai pra merda, cara Vai você Fomos pra praia essa semana, né, Rebequinha? É, vi tanto de novinho Soltinha Soltanquinha 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 E elas olharam pra mim, hein? Olharam o que? Sua barriga enorme? Tirei a camiseta assim, tá ligado? Gordo pra caralho Gordo é o teu pai O teu É o que? Ele tá ali Eu vou chamar ele E eu vou falar o que você falou Você vai falar o que? Que eu chamei teu pai de gordo? O meu pai vai falar Eu vou falar que você chamou o teu de gordo Não, não é Meu pai é forte Meu pai é carcaça Vou falar que você chamou ele de gordo Meu pai não tem o aborto E aí? Não rimou, menino Meu pai não tem o... Ah, não sabe nem rimar Pesta Não rimou Meu pai não tá vó Idiota Meu pai não tá chato Ô, vamos ver mesmo, Rebeca A gente já, né Não quero mais também, não Meu pai não tá mou Ai Ih, caralho Ih, caralho Você sabe o que parece isso aqui? Parece aquele jogo O... É Party Animals, não é? Esse jogo aqui, ó É de porrada de bichinho de pelúcia Esse cara corre igualzinho a ele, velho Muito foda, muito foda Windows Funes e Popó é o caralho Popó e Caberbamban é o cacete Eu pagaria pra ver essa luta ali, cara Essa luta eu pagaria pra ver Enterro de alguém da família acontecendo Você e seus primos de 5 anos No outro lado do cemitério sem entender nada Já aconteceu isso contigo? Não, eu só fui no enterro só Ah, eu fui em um também O do enterro do meu palmo Nossa, gente Ele é muito engraçado Eu sou um funny guy Eu sou um funny guy Não, mas eu já passei por um bagulho parecido Não foi bem o enterro Mas, tipo, o meu avô parra de pai O meu avô crebe Ele tava doente, tá ligado? E, tipo, um dia antes dele falecer A gente tava visitando ele E, tipo, tava a família toda lá Eu conheci primos que eu nunca tinha conhecido Era primo, tipo, do lado do pai da família Eu não tinha contato nenhum com a família do meu pai Tipo, a gente tinha, sei lá, tipo, 10 anos de idade 9 anos de idade A gente era criança Enquanto o pessoal tava lá, tipo Com o meu avô doente na cama A gente tava brincando Jogando bola na rua, tá ligado? Tipo, criança não tem noção, né? Dessas coisas, velho Sim Pois é Se eu morrer Tu vai no momento teu? Eu vou com vários novinhos ainda possível Que isso? Novinho, Rebeca? É, vários novinhos Beleza, então Eu saindo da loja fingindo que não roubei nada Mesmo que eu não tenha roubado nada Eu sou assim também Mas eu fico pensando, cara Toda vez que eu vou no aeroporto Eu fico tipo, porra Mas e se alguém colocar droga na minha mochila? E se? Já vi isso acontecer em filme É, pode acontecer Vira e mexe Às vezes em loja A gente sai da loja e apita, né? Cara, toda vez que eu saio da loja O bagulho apita Eu paro Olho pro segurança E fico tipo assim Tá ligado? Ele fala Não, não, vai lá Erro, erro Ah, tudo bem, então Como é que ele sabe que é erro? Isso eu roubei mesmo Quando tem segurança em loja Eu sempre evito olhar pra eles Porque se eu olhar pra eles Eu acho que eles vão achar Que eu tô roubando Mas é que é suspeito, pô Eu geralmente te cumprimento Quando eu passo perto e falo Ô, boa tarde, amigo Ele, ô, boa tarde Eu nem olho Eu abaixo a cabeça e passo Eu cumprimento todo mundo Que tá trabalhando É segurança? É policial? Não, eu também O segurança Tipo, cumprimentar É normal Mas eu evito olhar pra ele Porque vai que eu fico olhando muito Ele vai achar que eu tô roubando Ó, aí é pior Aí que ele acha que é suspeito, Rebequinha É assim que eu roubei A calcinha em loja americana uma vez Aí eu que esqueci Da caneta lá do cara Esse dia a gente foi num correio Que a Rebeca foi vindo Dá uma parada, tá ligado? E aí nisso A Rebeca assinou, né? Teve que assinar os barulhos lá A caneta do cara Beleza, saímos do correio Tamo indo embora Viramos a escândalo Como tamo no meio da rua, Rebeca Meu Deus Eu tô com a caneta dele na minha mão Aí a gente saiu correndo Meu Deus, a caneta Devolve a caneta Como se fosse ouro a parada Aí chegou lá Ele, ah, obrigado, obrigado Mas é bom que ele viu Que a gente é honesto Tá vendo? A gente devolveu uma caneta Ou ele acha que a gente desistiu Desistiu de roubar a caneta Pesou a consciência, né? Rebeca, a gente se beija muito, né? É demais, inclusive Não Porra É verdade Eu te confundi com a minha ex Ai, eu te confundi com o vizinho Tá aqui do meu lado Ele realmente tá do meu lado, gente É só bater na porta dele Engraçado, mas meus pais estão em casa Como é que ele tá aí do teu lado? Não, meu filho Do lado ali No corredor ali Quer saber? Eu vou lá te tirar satisfação com esse vizinho agora Pera aí Duvido, vai lá Você falou? Duvido Meu pai não tá vindo Eu fui matar O que falar Ou o que fazer Depois de beijar a mina? É isso É isso Comemorar, não é verdade? Comemorar a vitória Nossa, faz tempo que eu não beijo na boca, cara Eu também O Ramês beijava tão bem Nossa, o vizinho Então Deus é mais Tu nunca beijou o vizinho Vai se fuder Você que acha? Você que acha? Vocês sabem qual é o pior, gente? No dia da gravação do clipe lá do Sapo Não Lava o Pé Tava aqui em casa o Ju e o Matias Né? O Ju é o produtor do clipe Antes de tu falar isso E se ele vier seus vídeos? Ele não vem possível Ele até pode ver os vídeos Mas esse aqui ele não vai ver Eu tenho certeza Enfim, tá o Matias e o Ju Que é o produtor do clipe Aqui em casa Né? Depois de gravar o clipe A gente veio pra cá Pra poder passar as gravações Pro meu PC Que tava muito pesado Na câmera dele E aí nisso A Rebeca foi e falou do vizinho Ai o vizinho é muito gostoso Não sei o que Essas merda aí que ela fala Né? Zoando Óbvio, né? Brincando Não é zoando não, galera E aí nisso Vamos tomar um café nós quatro Na hora que a gente voltou pro prédio E pedimos elevador Quem estava no elevador Segurando ele pra gente O vizinho bonitão O cara é bonitão mesmo Parece tão piripa Aí a gente tá lá no elevador, né? Aí o Ju entrou Aí o Matias entrou Tipo rindo assim Tipo segurando o riso E todo mundo com cara de bosta Tipo E o vizinho tipo normal assim Eu acho que ele percebeu Eu acho que ele percebeu E aí nisso ele saiu, né? Detalhe Ele mora no mesmo andar da gente, né? Ele mora no nosso andar Tinha a lista batendo a porta Ele saiu do elevador Entramos no apartamento Nisso que a gente entrou no apartamento Os três rindo da minha cara, velho Filho da puta, cara E aí o Goro Matias E o Ju acha que eu sou corno Mas tu é Não, e depois eu fui descer lá embaixo Pra levar o Ju lá no portão, né? Eu e o Matias E passou pela gente de novo Pois é Meu futuro marido Aí os dois ficaram assim pra mim, ó Tipo Hum, boa noite Cumprimentou o vizinho Ficou tipo pra mim assim Tipo Porra, Cleve Aí, ó Corno Olhando cara de corno Aqui tem uma lourinha também Vou falar Tem uma lourinha de gatinho Toda vez que me vê ela dá mole Ih, mole o que? Ninguém te quer não, menino Sabe o que eu sou doido? E você quis? Porque eu sou doido Já não quero mais Quero vizinho não Que filha da puta, cara Isso tudo foi um plano Pra mim vir pra cá encontrar ele Beleza, então Sozinho com a namorada Aí tá lá, né? Travado Tímido Não tem tanta intimidade Sozinho com a irmã Aí já dá pra aproveitar mais, né, Rebequinha? Já tem um pouquinho mais de intimidade, não é verdade? Então dá pra aproveitar, pô Que horror Pô, tu não tem irmão, né, Rebeca? Graças a Deus Pô, eu tenho irmão Você também não tem irmão, tá falando de quê? Eu fazia isso aí com ela, eu abraçava Ah, que irmã tu tem? Eu abraçava, eu dormia junto com ela Abraçava, não é isso que eu tô fazendo Não, mas tu não tem irmã Claro que eu tenho irmã Que irmã que tu tem? Meu pau não tem Coração está preso e diz Liberta-me, por favor A última vez Você fez a gente ir atrás da de cabelo curto Dessa vez é diferente Eu já namorei com uma garota de cabelo curto, Rebeca Antes de você E eu não perguntei? Eu já namorei e foi a mais maluca Psicopata de todas Nunca mais O que ela fez? Ela era girl Antes de girl ser modinha, tá ligado? Foi lá pra 2015 Por aí, 16 O que ela fez? O que ela fez? Não vou falar Fala, eu quero saber Não vou falar o que minha ex fez, porra Fala, puta Ela fez o que você não fazia O quê? Te dá uma porrada no meio da cara? Não, isso aí você faz Bastante, inclusive Infelizmente Momento patrocínio Antes do vídeo continuar Eu quero passar aqui rapidinho Pra falar sobre a Blaze Que você provavelmente já conhece, né? É a patrocinadora oficial aqui desse canal Mas pra você que ainda não conhece Blaze é um site em que você faz dinheiro jogando E apostando E portanto É apenas pra maiores de 18 anos E se você for maior de idade E estiver interessado em jogar Vale lembrar que é pra você apostar com responsabilidade Nada de sair jogando dinheiro Que nem um doido Porque existe um alto risco De você perder o seu dinheiro É um jogo de azar Então se você for apostar Usa um dinheiro que não iria te fazer falta Aquele dinheiro que você deixou separadinho ali Só pra poder Brincar E a Blaze tem várias formas de depósito Porém a minha favorita É por Pix Que é a forma mais rápida e fácil E o depósito mínimo É de um real Assim dá pra você se cadastrar Depositar um realzinho E testar pra ver como que funciona, né? E a Blaze tá disponível Tanto pra PC Como pra celular também E se você usar o meu código Kleber Na hora de criar sua conta Você ganha um bônus de boas-vindas Que pode chegar até mil reais E a Blaze tem um suporte Que funciona 24 horas Durante todos os dias da semana Dentro do próprio site E eu sempre explico os jogos pra vocês E o jogo que eu vou explicar hoje É o Double E o Double basicamente funciona da seguinte maneira Ele é uma roleta que tem as cores Vermelha, preta E a branca A roleta vai girar E caindo na cor vermelha ou preta Você ganha duas vezes a quantia que você apostou Porém se cair na cor branca Você ganha 14 vezes o que apostou Só que é muito difícil de cair na cor branca Tá ligado? Tanto que só tem uma cor branca Na roleta toda Enquanto que o resto da roleta É só vermelho e preto Mas então é isso Essa é a Blaze E não se esqueça de usar o meu código Kleber Na hora de criar sua conta Pra você ganhar o seu bônus De boas-vindas E lembrando mais uma vez Que é apenas pra maiores 18 anos E se for apostar Aposte com responsabilidade Porque você pode sim Perder o seu dinheiro Então é isso aí Valeu E bora pro vídeo Quando você vende a casa Que te custou 50 reais E dois cabritos Em 1962 Por 800 mil reais Pra um milênio otário Todo mundo tem uma história assim Na família né Tipo Ai meu avô Trocou o Sei lá A charrete dele Por um terreno De 2 mil km² Ai eu tenho um tio meu Que trocou a bicicleta dele E um saco de arroz Na casa E agora a casa dele Vale 500 mil reais É foda cara A valorização imobiliária Foi um bagulho Que cresceu pra cacete Né véi É foda Não dá pra comprar casa mais cara Não dá O brasileiro médio Não consegue Até financiando é difícil Cara O bagulho ele vê de aluguel mesmo É oi da cara Ainda bem que a gente tem dinheiro né Rebeca A gente pode comprar então Um pau no cu dos prejudicados Não é verdade É eu sou ricona É ricona Aqui Rebeca Sabe o que eu tô vendo daqui O que Tô vendo minha ex Ó Tá lá ó Bonita ainda ó Sabe o que eu tô vendo daqui O que você tá vendo aí O vizinho ó Ele tá aqui do meu lado Oi vizinho Oi Sabe o que eu vou fazer Onde a gente vai pegar o levador com ele Eu vou falar pra ele E saber que ela quer te dar Eu vou falar Quero ver Mentira Nossa Eu tenho certeza Que tu vai ficar roxa Vermelha Rosa ali lá Vai explodir Vai ficar com toda a escolha Vai morrer Eu tenho certeza Que ela vai ficar com vergonha E se ele aceitar É eu sempre achei ela bonita mesmo Não vai Vem pra minha casa E eu vou junto Não vai porque ele é casado Ele é casado Quem disse Quem disse Eu já vi ele com uma mulher Mas não pode ser a mulher dele não Parece ser mais a mãe Mais bonita que você Aham Tá bom Eu já vi Eu já vi Tá Ele é da puta essa garota Na moral Pior que se ele ver esse vídeo O que eu acho difícil Ele vai saber Ele vai saber que é ele Porque ele é o único bonito Daqui do Nossa Andar Quer dizer Tem eu né Não 90% das vezes Que você vê um homem Perdido em seus pensamentos É porque ele está se preparando Mentalmente pra um cenário Como esse Sim Rebeca Quando eu estou distraído Ou eu estou pensando Em um ataque de urso Em como sobreviver a esse ataque Ou eu estou pensando No Império Romano Por que você pensa No Império Romano Todos os homens pensam No Império Romano Pelo menos uma vez por semana Por que? Coisa de homem A gente não pode falar É segredo Coisa de retardado Que isso cara Por que você Por que você usou essa palavra Em 2023 Retardado Isso daí é pejorativo Isso daí é capacitismo Isso daí é Ih É não pode usar essa palavra Hoje em dia Retardado Mongoloide Não pode mais Que isso Câncer de testículo Estudo aponta Que ter pênis torto Aumenta o risco Desenvolver o tumor Ator Eu não Caralho Olha lá o Capitão Pátrio Cara O meu pau não é torto O meu pau é reto O meu pau é reto O meu pau é reto E se você não confirmar isso O gado pode confirmar Porque ele já viu O meu pau tanto quanto você Tá? Confirma também Que é pequenininho Não é torto Cara Se o o gado falar O gado Tira a mão dessa edição O gado Solta esse mouse O gado O gado Se ele confirmar Que o meu pau é pequeno Que? Mas é Eu vou mandar A minha rola dura Pra ele no exato momento Que eu ver esse vídeo Sério Não No momento que ele mandar Esse vídeo pra eu revisar E eu ver que ele brincou Fez piadinha com o tamanho do meu pau Eu vou mandar pra ele Um pack da minha rola De todos os ângulos possíveis Vou mandar até uma de baixo Pra cima assim Sabe aquela que pega até as bolas Então Vou mandar Vou mandar Ô gado Nunca mais te mostrei meu pênis Mas se você falar Que meu pênis é pequeno Eu vou voltar Ô gado É só bloquear Pra você não Ter que baixar a imagem É Aí sabe o que eu faço? Eu boto a minha foto de perfil Da minha rola E eu ligo pra ele E aí ele vai ver lá A minha piroca Ligando pra ele Não tem jeito Não tem jeito de fugir E aí se ele bloqueia no whatsapp E nunca mais falar comigo Eu sei o endereço dele Eu mando uma carta Com a minha pica Porra De qualquer forma Ele vai ver minha pica Tá? Então fala aí o gado Uma palha grandão Não é? Não, não Isso daí sou eu lamentando Rebeca Eu estou nem lamento Porra É Você tá com problema? Eu estou triste Rebeca Eu estou triste Porque o vídeo Chegou ao fim Mas isso é bom Porque se os otários Chegaram até essa parte Significa que eles viram anúncios Bastante anúncios E a conta já tá paga Rebeca O vídeo tá acabando Mas o dinheiro está entrando Mas então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Dá uma palma no teu rabo Valeu falando Pra um palma no teu avô Deixa o seu coração Seu pai é gay Se inscreva no canal Que é de boca No meu pau E lembrando que eu também tenho Um dos dois canais Que é o Kleberiano E o Kleberiano Game Você é gamer? Então se inscreva lá E também tem um canalzinho Da Rebeca Pá É o Imbeca Esse daí não é muito bom não Se você não quer se inscrever Não precisa É verdade? É bom sim Aham E também tem minha coleção De roupas na loja E olha só Eu vou dar a dica pra vocês Se você comprar qualquer estampa E vestir ela na rua Vai chover mulherzinha Eu mesmo coloquei uma camiseta Do comedor de cu Saí na rua E as vizinhas todas Sentou em mim Rebeca Mentira Verdade Eu não te contei isso Mas isso aconteceu Mentira galera Não compre a roupa dele Não Não fala isso Rebeca Nossa roupa que paga as contas Ah é Muito boa Muito boa Mas então é isso Valeu E até o próximo vídeo Sabe como eu vou terminar o vídeo agora Rebeca Eu tô precisando renovar O meu canal O meu canal já teve várias fases Já teve várias referências Vários bordões Já teve o Bungas O Fafas E o Lalau Agora eu vou terminar Todo o vídeo com Kamehameha Vamos lá Eu vou terminar Tchau 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 Tchau